Música Vivo esperando que aconteça alguma coisa do tipo impossível Escondo uma granada sobre o meu naviceiro Outro caiu na bigonda sobre a minha cabeça Preciso preencher essa noite vazia Preciso preencher essa vida vazia Preciso preencher essa noite vazia Preciso preencher essa vida vazia Música Vivo sonhando com pessoas estranhas Me pedindo desculpas Porque não querem fazer parte da minha vida Nem querem que eu acabe me sentindo perdido Preciso preencher essa noite vazia Preciso preencher essa noite vazia Preciso preencher essa noite vazia Preciso preencher essa vida vazia Música Preciso preencher essa noite vazia 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 Preciso preencher essa noite vazia